Tudo bom, pessoal? Hoje é sexta-feira, tá super cedo, são 6h35 da manhã, o sol tá bem na minha cara aqui, ó. Tamo indo pra Dantão, vamos conversar um pouquinho aqui, porque eu quero contar uma história aqui pra vocês. Eu vou parar antes pra tomar café no Waffle House, que eu adoro tomar café de manhã no Waffle House, principalmente de sexta-feira, quando eu saio mais cedo de casa, então vamos dar um tempinho a mais aí pra eu tomar um café lá, eu adoro comer um Waffle lá. Então vamos conversando, enquanto isso, eu quero contar uma história aqui pra vocês. Eu, ontem à noite, fui na casa de um amigo meu, e a gente conversou bastante, eu até perguntei pra ele se podia gravar esse vídeo aqui, contando um pouco da história dele, ele concordou, então eu quero contar pra vocês que é uma história bem legal. Em 2014, tava no Brasil, fazendo algumas palestras, e eu conheci uma pessoa em Bauru, meu filho nasceu em Bauru, eu morei muitos anos em Bauru, né, então eu acabei indo pra lá fazer uma palestra, foi uma palestra inesperada, não tava programada, e nós acabamos fazendo esse evento ali, pra poucas pessoas, deviam ter umas 30 pessoas no máximo. Conheci esse meu amigo, né, que acabou virando um cliente nosso naquela época, nós fizemos um processo pra ele, ele pegou o green card dele em 2015 e veio pros Estados Unidos. Morou uma cidade onde tem excelentes universidades, né, uma delas é a FOB, que é a Faculdade de Odontologia de Bauru, que é da USP, inclusive. E ele se formou ali, ele deu aula ali, eu acho que por 5 anos, se eu não me engano, ele já tinha aí pelo menos 10 anos de formação, ele já tinha aí, já tinha uma carreira mais ou menos legal ali, bem conhecido ali, até um dentista, bem conhecido ali, cirurgião, inclusive. Tem mais ou menos a minha idade, veio pros Estados Unidos em 2015. E aí, ele quis, porque quis, fazer a validação do diploma dele aqui, pegar a licença dele como dentista aqui. E ele fez, ele estudou, me contou ontem, ele se dedicou 100% a isso, a esposa trabalhava, eles têm dois filhos, a esposa trabalhava o dia inteiro pra manter as contas da casa, o que ela ganhava era exclusivamente o suficiente pra manter as contas da casa, ele tinha uma renda ainda que vinha do Brasil, que era do consultório dele, no qual ele ainda é sócio, desse consultório de odontologia lá no Brasil. E ele tinha uma renda que quando ele convertia, era pouca coisa, mas ajudava também na renda da casa. E eles ralaram assim, por três anos, quase três anos, né? Pra fazer a validação dele. Quando ele pegou a licença dele, ele começou, e ele tá no Texas. Eu falo pra vocês que ele tá aqui, porque primeiro eu acompanhei a história inteira deles, e segundo, porque ele se mudou pro mesmo condomínio que eu moro faz três semanas, e ontem ele fez lá um jantar pra inaugurar a casa, né? Então eu fui lá ontem, a gente conversou bastante sobre isso. E nessa conversa, ele me contou bastante do que ele passou nesse tempo e tudo mais, que ele tava super feliz por ter comprado aquela casa, e ele tava super eufórico por causa disso, porque realmente é uma conquista muito legal. Não é a primeira casa dele aqui nos Estados Unidos, eles já tinham trazido um dinheiro onde eles tinham comprado a casa quando eles chegaram, e agora é a segunda casa, mas é a casa que eles queriam mesmo, né? E aí a gente tava conversando sobre isso, porque ele tava me contando sobre a negociação da casa, os valores que ele tinha pago, o quanto ele tinha vendido a dele, como tinha sido o mortgage e tudo mais, e aí ele me chamou pra ir na garagem dele. E a gente foi lá e ele me mostrou um carro que ele tinha acabado de comprar, um carro que era o sonho de consumo dele e tudo mais, que é um carro hoje que custa uns 200 e... uns 230, uns 240 mil dólares, mais ou menos. E obviamente ele tem um outro carro dele e tem um outro carro da esposa dele, né? Então, resumo da história aqui pra vocês. Uma frase que ele me falou que ficou bem marcada na minha cabeça, e isso é o assunto desse vídeo hoje, né? Ele falou, poxa Daniel, em 5 anos trabalhando na minha profissão aqui, eu ganhei quase o dobro do que eu ganhei a minha vida inteira, ou seja, os 10 anos que ele tinha lá no Brasil de profissão, trabalhando lá no Brasil na mesma área. E lá no Brasil ele dava aula, ele atuava como dentista, como cirurgião, fazia até mais coisas do que ele faz aqui nos Estados Unidos, né? E aí ele tava comparando preços. Por que que aqui nos Estados Unidos você vai pagar duas, três vezes mais por um trabalho de um dentista do que você pagaria no Brasil? Por que isso? Porque o material é mais caro? Não, não acho que seja por isso. Eu acho que talvez porque a mão de obra seja mais valorizada, né? E aí ele começou a me contar o quanto ele trabalhava, e tem que trabalhar mesmo. Se você quer ganhar dinheiro nos Estados Unidos, essa história de sonho americano, eu particularmente não acredito. Eu acredito em você acordar cedo, trabalhar o dia inteiro, dormir exausto, acordar de novo no dia seguinte pra trabalhar de novo. É assim que você ganha dinheiro aqui. Essa história aqui de drama, essa história de, ai meu Deus, vitimismo, mimimi, aqui nos Estados Unidos não funciona. Se você quer ganhar dinheiro, aqui não funciona. Se você quer ter uma vida, sobreviver, pode fazer o drama que quiser. Mas se você quer realmente ganhar dinheiro e ter uma vida um pouquinho melhor, tem que arregaçar as mangas, acordar cedo e vambora. E vai ter um monte de gente que vai pisar na tua cabeça e você tem que ter cabeça dura o suficiente pra aguentar essas pisadas e o emocional pra não permitir que isso impacte no seu coração, na sua cabeça e dentro da sua família principalmente. Então, é assim que funcionam as coisas, né? E ai ele tava me contando essa história e eu fiquei pensando, eu falei, poxa, em 20 anos eu fiz muitos processos de migração de pessoas, né? Pra diversos países, né? Eu particularmente tento focar dentro daquilo que eu conheço, mas a gente tem advogados dentro do escritório que trabalham com outros países também. E ai a gente fica pensando em quantas pessoas boas, profissionais bons, bons mesmo, profissionais inteligentes, profissionais de alta capacitação, profissionais que estudaram muito, que são professores, profissionais que ensinam os outros profissionais. quanta gente saiu do Brasil e quem são as pessoas que vão ficando no Brasil, né? Isso aqui que eu me pergunto, isso que foi o que eu me perguntei, foi o que eu perguntei a ele também. Qual é o nível das pessoas que nós vamos ter no Brasil daqui 10 anos? Quais são os profissionais? Eu vejo muita gente falando aqui, poxa, eu vou sair dos Estados Unidos, eu vou fazer uma cirurgia no Brasil porque é mais barato. É mais barato porque, por que que é mais barato, né? Porque o médico é pior? Lógico que não, a gente tem um monte de médico sensacional no Brasil, a gente tem um monte de advogado sensacional, a gente tem um monte de dentistas, de engenheiros, a gente tem um monte de gente sensacional no Brasil. Por que que essas pessoas estão saindo do Brasil? Porque infelizmente o Brasil não as valoriza. Porque no Brasil a gente recebe uma proposta para receber os salários, os honorários, em 20 vezes. Dá para eu pagar em 20 vezes? Às vezes dá, mas às vezes não dá, porque você tem as suas contas, né? E a conta de água da sua casa não vai vir parcelada em 20 vezes. E aí essas pessoas que parcelam em 20 vezes, muitas vezes não tem a liquidez para te pagar à vista, né? E você vai parcelando tudo no seu cartão para também ir tentando sobreviver e também ir tentando criar uma sobrevida, porque muitas vezes o profissional tem crédito. Ele tem coisas para receber no Brasil. Ele tem aí os cheques predatados que os outros clientes deram, eles têm aí o cartão de crédito, eles têm que receber no cartão de crédito, ele tem aí o... enfim, ele tem o giro dele, mas ele não tem a liquidez. E as pessoas vão se acostumando a viver justamente sem a liquidez e parcelando tudo, né? Então, esse é um ponto em que ontem nós conversamos bastante e eu resolvi gravar esse vídeo aqui para vocês, porque para mim foi muito legal ver uma pessoa pela qual eu participei da história dela, eu conheci a história dela, ela chegando, ralando, que ele ralou muito por esses três primeiros anos, passaram os apertos aí, que eu inclusive acompanhei algum deles e se superaram. E hoje estão super bem e, graças a Deus, as crianças estão melhores ainda, né? Estão mais americanizadas até do que brasileiras. Mas é triste, por outro lado, ver o que o Brasil perde, os empresários que o Brasil perde, os profissionais que o Brasil perde, as famílias boas que o Brasil perde. E quem vai ficar no Brasil daqui 10 anos é quem ou não conseguiu sair ou aquele que está acomodado dentro de uma situação que, para ele, está tudo bem, está confortável. Não quer dizer que ele está errado, só quer dizer que, para ele, aquele jeito está bom, né? Então, eu deixo esse vídeo aqui para vocês nessa sexta de manhã, eu aqui na frente do Waffle House, esperando para tomar meu café da manhã e deixando essa história para vocês pensarem, refletirem do que realmente está acontecendo com o Brasil, o que vai ser o Brasil daqui 10 anos, né? Deixo isso aí para vocês pensarem. Comentem aqui o que vocês acham. Obviamente com respeito, para a gente não criar atritos aqui entre os debates, mas pensem nisso daí. Grande abraço a todos, bom final de semana, fiquem com Deus.